É isso aí pessoal, Bruno e Linaora vim trazer pra vocês aí as reações dos gremistas na derrota de virada contra o Atlético Paranaense e vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo da rádio do pessoal aí, da rádio gremista vamos ver o primeiro gol, primeiro gol do Grêmio né, primeiro é uma alegria Mas vai dar tudo certo Tomara, tomara, por enquanto o Atlético que fica mais com a bola agora o Natan perdou, conseguiu roubar essa bola e pode ligar o contra-ataque abertura feita, ele soltou essa bola pro Iturbe, passou pelo primeiro, esticou demais a bola aí chegou primeiro ali, o jogador do Atlético, apertou de novo o Iturbe, retomou, tá aberta a defensiva do Atlético toque do Suárez em elevação, Bessoa se deixou quicar no cantinho que alegria, gol! Gol! E agora vamos ver o empate do Atlético Paranaense, se furacão não é fácil não, vamos ver Vini agora o Atlético deu certo, a escorada do Canóbio, pelo lado direito é o Zapeli, ele puxa pro meio domina o Vitor Bueno, ele tem essa patada, puxou pra direita, deu certo o passe na área quem chega, o chute cruzado, que tristeza é gol! Gol da equipe do Atlético Paranaense, de pé em pé ficou fácil, chute cruzado e agora o Zapeli acaba empatando tudo aqui na arena, Marcio! Pois é, chegava com perigo, o Miguel já tava destacando né, que o Grêmio... É pessoal, vamos ver o segundo gol aí do Atlético Paranaense, bem no finalzinho vocês podem ver, já vai pra bater 48 minutos, puta aí dói hein! Quem já tomou? O meu time já tomou alguns gols assim, então eu sei que é complicado! Mais uma falta agora pro Atlético dessa vez, pelo lado direito, mas no pico ali, um passo do pico da grande área, tem que tá ligado, três na barreira, autorizado, bola pingadinho desvio de cabeça, que tristeza é gol! Gol do Atlético, Kaique Rocha subiu livre no primeiro pau e desviou de cabeça, Luciano! É, foi lá no alto e cumprimentou o Grêmio, né? O Grêmio não saiu também, acabou deixando pra zaga aqui, acabou se atrapalhando ali, o Kaique, né? Foi no alto e cumprimentou o Grêmio aí, dois a um de virada, né? O Grêmio perde em casa e agora vai pra pressão lá no Morumbi, porque vai ter que ganhar fora de casa! Eu sei que vocês esperaram tanto, vamos ver a reação do Farid aí no segundo gol e algumas reações dele aí durante o jogo, que ele tá pistola, tá revoltado, nervoso! Vamos lá, Farid! É, de botar a camisa 10 pro Ferreira! Cara, não tem que ter carro! Falta perigosíssimo aí, Farid! Muito perigosa! O torcedor do Grêmio tá assustado, tá olhando, tá com medo, cara! 48 mais 3, né? É, vai 51! Vai de novo esse cara! É, 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 é! Pô, tinha feito falta, agora repete, cara! Incidência nisso aí, pelo amor de Deus! É muito perigoso! É muito perigoso! Figa! Partiu pra bola, Esquivel, mano em curva, é um perigo pro gol do Atlético! Gol do Atlético Paranaense! Aos 48 minutos! 48 minutos! O Atlético marca aqui na arena! E olha, Kaique Rocha foi pra área, o Grandalhão meteu a cabeça e decide para o time do Atlético! É, foi todo mundo do banco lá pra comemorar, né? 48 minutos e meio, bom, mas tá, ninguém pulou, o goleiro não saiu, patético esse gol aí! É patético, o Grêmio tá perdendo em casa, o Grêmio tá se despedindo da fase de grupos da Libertadores da América, que o Grêmio despenca agora! O Grêmio chamou o gol, o Sérgio disse de novo uma falta, de novo o lado esquerdo! Não aprenderam! Faltando 3 minutos pra acabar o jogo! O que tá se vendo aqui na arena, torcedor do Grêmio, me perdoe, me desculpa, mas é uma porcaria que tá se vendo aqui! É uma porcaria! O Grêmio é abaixo da média! Pelo amor de Deus, tchê! Pelo amor de Deus, não é possível! Não é possível! Não é possível! Por mais desfalques que o time tem e tem, por mais problemas que o time tem e tem, O Grêmio não pode, o Grêmio não pode perder de novo e vai perder de novo! Calma, Farid, calma que a Libertadores tem as faltas de 12 rodadas, 12 ou 11, eu não sei, de cabeça! O Grêmio tá na terceira colocação, tudo bem, tem os jogos de quinta-feira, mas vai ficar lá, não vai cair muito, se cair vai pra sexto, não vai passar de sétimo! Mas o Farid aí, Farid é engraçado! Galera, essa foi a reações aí dos gremistas, principalmente do Farid, né, que vocês sempre gostam de ver aqui no canal! Deixa o sininho ativado que sempre tem reações aí também e vídeo pra vocês aí! Tamo junto, galera! Valeu!